E sempre que surge um mapa novo no Valorant é sempre a mesma história. Gente reclamando que o mapa é lixo, insta-dodge em todas as partidas, você fica basicamente totalmente perdido em onde colocar a mira, você acha que tem muitos ângulos pra olhar, e você tem a impressão que tá sempre morrendo de costas em todo round. Foi assim com a Brise, foi assim com esse box, e não, foi diferente com a Fracto. Mas esse mapa em específico, além de todas essas reclamações, ele veio sim como uma proposta muito diferente dos outros, que mexe um pouco com todo o nosso conhecimento sobre FPS tático, de onde os defensores nascem e de onde os atacantes nascem. E é por causa dessa proposta que a Fracto tem um pouco mais de dificuldade no aprendizado, mas acredito que conforme os players forem conseguindo mais conhecimento e mais tempo de jogo sobre o mapa, esse talvez seja um dos melhores mapas que o Valorant fez até hoje. E portanto, nesse vídeo nós vamos aprender como atacar e como defender a partir do que os melhores jogadores do mundo estão fazendo aí nesse mapa. E agora, sem mais delongas, vambora pro vídeo. E pra início de conversa aqui, é bom a gente deixar claro que todo mapa do Valorant tem agentes que vão se dar melhor nesse mapa, de acordo com a verticalidade no mapa, horizontalidade, se o mapa é apertado, se o mapa é mais aberto. A única exceção dessa regra é a Jett, que vai se dar bem basicamente em todos os mapas, mas tirando ela, a gente tem sim uma seleção dos melhores agentes aqui pro mapa Fracto. E começando com os nossos queridos duelistas, como eu já falei, a gente tem Jett e Raze como os agentes preferidos aí pra serem os duelistas nesse mapa. Jett, indiscutivelmente o melhor agente do jogo desde o beta, desde o lançamento, principalmente porque nesse mapa os ângulos de Operator são muito fortes, e a Raze, por ser o duelista aí com maior quantidade de utilidade pro time. Então, tanto na defesa quanto no ataque, ela vai ser boa aí pra limpar algumas posições e garantir também uma boa quantidade de habilidades pra serem usadas na defesa. E falando dos Sentinel, a gente tem Cypher e Sage com os destaques aqui. O Cypher, pela capacidade de conseguir olhar as costas aí de longa distância, ele pode colocar um fio e ficar longe desse fio que ele vai funcionar, ao contrário da Killjoy, que precisa estar perto das suas habilidades aí pra elas funcionarem. A Sage também vai ganhar um grande destaque aí por causa da parede, por causa do Slow e por causa do Ré, são habilidades muito simples de serem usadas e muito efetivas, principalmente em mapas grandes, que você tem muitos pixels pra olhar, então é uma parede ali, uma habilidade muito fácil de ser utilizada e que traz muito resultado. O Chamber ainda não foi muito usado nesse mapa, mas acredito que ele ainda perde pro Cypher e pra Sage, mas é claro que todo agente bem jogado pode ser utilizado. Em relação aos controladores, Astra, Viper ou Brin, qualquer um desses três, você tá muito bem servido. A Viper consegue cortar uma grande linha de visão com a parede, e também não vamos esquecer da Ultimate, que também é muito forte nos dois bombs. A Astra, sendo um único controlador que consegue smockar qualquer região do mapa, estando de qualquer região do mapa também, é muito forte, além das utilitárias do Sugão e do Stun, e o Brin com a habilidade de dropar três smokes muito rápidas e com a Ultimate também, que é um ótimo combo, com o Breach, que é um dos agentes que a gente vai falar aqui pra frente. Por último, mas não menos importante, a gente tem Breach e Sky. O Sova fica um pouco de fora nesse mapa, porque nesse mapa você vai precisar lutar por posições muito importantes no começo do round, e o Breach e a Sky com a capacidade de fazerem flashes aí a longa distância. O Breach sai na frente da Sky por ter mais utilitária, por causa do Stun, por causa da Ultimate, e por causa do Soco que vai conseguir quebrar as utilitárias da Killjoy, outra razão porque a Killjoy não é tão efetiva em elas mais altas, porque o Breach sempre vai conseguir quebrar as coisas dela, principalmente a Ultimate. Então o Breach, pra mim, é indispensável nesse mapa, mas a Sky entra aí com uma segunda opção, talvez dropando um segundo duelista e jogando com Sky, como segundo iniciador, e a composição ideal, na minha visão, é Jet, Cypher, Sage, Astra, ou Brainstone, tanto faz, e um Breach. E basicamente nesse mapa a gente vai ter três regiões muito importantes de contato direto. Então a primeira delas é aqui, na garagem, que é um dos ângulos de Operator mais fortes que tem, outro que é aqui pela escada, e outro que é aqui pela região do Fliperama. Basicamente essas são as regiões que os jogadores mais lutam, mais gastam utilitárias pra dominar. Aqui você tem um Breach dando um Stun na Viper direto, você tem uma Jet avançando aqui, enquanto você tem três jogadores aqui avançando no sentido Fliperama. Então, basicamente as três regiões de maior contato são essas regiões aqui. Enquanto a região da antena, ela é uma região mais pro Lurker ali, mais pro avanço-costas, mais pro domínio atrasado, a galera investe mais recursos nessas regiões aqui. E uma das regiões mais importantes do mapa é essa região da torre. Os jogadores gastam muito recurso pra dominar essa região, depois que eles entram no Bombe, depois que eles dominam a região do Fliperama aqui, eles gastam muito recurso pra poder dominar a torre. E também gastam muito recurso pra defender a torre, porque essa posição aqui no retake, ou pra defesa do Bombe B, é muito importante. Então, basicamente o começo do round da Fracture é basicamente batida contra batida. Você tem sempre os defensores fazendo uma batida em algum lugar, e os atacantes fazendo uma batida em algum outro lugar, enquanto tem alguém lurkeando pra outro lado. Aqui você pode perceber, você tem a tirolesa aqui, e o time atacante tá sempre explitado, eles tão sempre atacando duas regiões diferentes ao mesmo tempo. Quase nunca você vai ver um time atacando cinco jogadores do mesmo lado, eles sempre vão dividir. Então, o básico do ataque na Fracture é divisão, é dividir o seu time. E partindo dessa suposição que o time atacante tem que estar explitado, olha esse round aqui da Vision Strikes, esse pistol round, como eles fazem essa batida em um lado do mapa, porque eles sabem que os atacantes vão estar divididos, então eles fazem essa batida e conseguem levar dois atacantes, enquanto os caras que estão lá pelo Fliperama já dão a volta, já dominam a região da torre, já vão fazer esse plant, e aí vai virar basicamente como se a Vision Strikes estivesse atacando, na verdade, né? Então tá aí, plant pra região da torre, vai começar a rolar. Uma troca de tiro, eu já vou dar um spoiler, a Vision Strikes vai perder esse round, um 5x3, e a Fnatic basicamente jogou muito bem, mas essa é a ideia, é batida contra batida, todo round. Se você tiver com um armamento parecido, a ideia é sempre fazer essas batidas pra tentar ganhar vantagem, porque os caras vão estar sempre expitados, é muito difícil que os caras vão estar juntos, todos na mesma posição. Então é muito interessante a gente fazer batidas pra tentar pegar essa vantagem, esse frag inicial, e jogar o resto do round na vantagem. E pra esse próximo round aqui, novamente você tem a batida do time da defesa. Ali na região da garagem, o Brit vai stunar, a Jett vai começar o avanço, enquanto os caras estão lá atrás na região do Fliperama, aqui o Joy já toma muita habilidade, toma um puxão da Astra, stun do Brit, a Raze já vem com as bombinhas pra tentar pegar essa kill, consegue pegar, e aí novamente a luta pela torre, as habilidades que elas gastam realmente muitas habilidades pra tentar dominar essa região. A gente tem aqui uma troca de frags por parte da Vision Strikes, eles fizeram a batida na A, garantiram o controle da garagem, viram que os caras estavam investindo ali no Fliperama, e já rotacionaram todo mundo e conseguiram pegar essas kills. Então a gente tem batida de um lado, batida do outro, uma troca de kills, o Brit sendo muito utilizado, a Jett e a Raze, que são a gente que consegue enxergar rápido, nas posições também sendo muito utilizadas, e aqui, basicamente, ping de round. Então, basicamente é isso pra esse vídeo, espero que vocês tenham entendido os conceitos aí da Fracture. No ataque, basicamente, você tem que dividir as suas forças de um lado e do outro, sempre tem que ter aquele Lurkerzinho vigiando costas, por isso a importância do Cypher. É indispensável, na minha visão, um Brit com essas flechas, com essas utilitárias, tanto na defesa quanto no ataque. Então, os fundamentos são esses. Sempre tem que existir uma agressividade em algum local do mapa, se você jogar sempre muito recuado, vai ser muito difícil defender. E na parte do ataque, os defensores sempre vão deixar um espaço pro Lurker jogar, então saber fazer um bom Lurker também vai trazer muito resultado pra você aí. E chegamos ao final do vídeo, se você gostou desse conteúdo, a melhor forma de me agradecer e me ajudar por esse trabalho é se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like, pra fortalecer. E se você quer mais conteúdo como esse, achar uma galera pra jogar, uma comunidade legal aí dentro do jogo, www.professorvolante.com.br Esse vídeo fica por aqui, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho